Mais uma candidata, que legal! Uma jovem muito simpática, tudo bom? Como é seu nome? Silvana. Silvana, é o seguinte, você vai ter que fazer propaganda desse... Ah, vai fazer o comercial do novo, mas vai ligando! 0800 570 1010, 0800 570 1010, eu quero dar uma TV de 29 polegadas e 15 mil reais. Hoje vai sair 15 mil reais, eu vou torcer. Você tem que ligar, tem que ligar, liga, 0800 570 1010, liga, 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 liga! Olha o cara, não pode pra ser artista lá, lá. Ela pensa que tá fazendo um comercial, um teste. Gravando! Oi pessoal de casa, vim fazer esse comercial porque eu experimentei e vocês vão gostar. Agora lê! Eu tomo no cun, minha família toma no cun, meus amigos tomam no cun, todos vão tomar no cun, todos tomem no cun, é uma delícia! Acho que você vai ser aprovado, hein? Se sair bem, você vai ser contratada com um belo ordenado, já pensou? Segura aqui nessa mãozinha. E aí é uma das melhores brincadeiras que já fizemos, hein? Já viu como é que é aquela coisa? Uma das melhores, sem sacanagem, é bem bolada, né? Bem bolada. Você mostra, fala, sorrindo, parabéns, bem bolada. Tem que fazer uma coisa bem legal, tá bom? Lá vai ela. Faz o teste, vai lá. Você vai ler o que tá escrito lá, hein? Começou, gravando. Eu tomo no cun, minha família toma no cun. Meus amigos tomam no cun, todos vão tomar no cun. É uma delícia! Todos vão tomar no cun. Isso, tá bom? Tenha vontade, bem espontâneo. Se solta, amigão, se solta, se solta. Gravando. Bom, eu tomo no cun. Minha família toda toma... Pô, meu, no cun? Vamos lá, vamos lá, tá? Eu tô indo bem. Não, não, não. Não, não, não. E aí, vamos lá. É cun, é cun, é o novo refrigerante, é o novo refrigerante, é o novo refrigerante. Vamos lá, vai. Pô, no cun. Vamos lá, vai. Tá, você tá indo bem. Ai, Vânia, sensacional, Vânia. Vê lá, vamos lá, vai. Eu, vai. Eu tomo no cun. Minha família toma no cun. Meus amigos tomam no cun. Todos vão tomar no cun. É uma delícia. Aí, tudo bem, não, mas tá bom. Vamos ver se você vai passar no terninho. Tem outros candidatos aí, vamos ver, tá? E você vai ter que fazer um comercial dele. Gravando, hein? Sorrindo pra câmera, tá? Atenção. Gravando. Eu tomo no cun. Minha família toma no cun. Meus amigos tomam no cun. Todos vão tomar no cun. É uma delícia. Isso, agora fala alguma coisa na sua cabeça ali. Esse no cun é uma maravilha. Vai, vai falando, vai. No cun é uma maravilha. Eu já tomei, vai. Já tomei, é bom. Vai, continua falando. No cun faz bem pra gente. É isso, vai, vai, continua. Toma no cun que vocês vão adorar. Isso, tá muito bom. Você tem jeito, hein? Vamos tentar, né? Quem sabe você dá uma sorte aí contratada aí pra ser garota propaganda e ganhar uma nota. Fala, minha amiga. Não é bom ganhar um dinheirinho? Vamos lá, vai. Eu, não, fala só. Eu tomo. Vai, vamos lá, vai. Eu tomo. Na mão, a mão. Eu tomo. Vai. Eu tomo no cun. Minha família toma no cun. Meus amigos tomam no cun. Ai, que cara de pau, meu. Eu não é mais cara de pau que hoje. É uma delícia. Agora dá uma risada final. E vocês também vão tomar no cun. João, é o seguinte, nós estamos aqui num ponto da cidade e nós vamos estar aqui contratando as pessoas para um teste de telejornal. Isso mesmo. É mesmo? Apresentador de telejornal. Qual é? E a pessoa vai ter que ler a adália, não é, Cacá? Exatamente. Qual é a adália? Vai ter que ler rápido, João. Dessa seguinte forma. O quê? Toco cru em chamas. Calma, João. Nada disso que você tá pensando, não. Toco cru é pedaço de madeira, não é, Cacá? Eles cortaram a água e ficou um pouquinho assim. Claro. Vamos ver o que aconteceu, Cacá. É um todo de árvore, né? João, você vai ver. Pode ser uma pronta aí, vamos ver, vamos ver, vamos lá. Boa tarde, amigo. Posso falar um minutinho com você? Só rapidinho, só um minutinho. Como vai você, tudo bem? É o seguinte, eu sou diretor de TV. Estou vendo, rapaz, que você tem um perfil que eu estou precisando. Eu? É, você mesmo. Deixa eu ver sua voz, fala um pouquinho. Ah. É, você tem uma voz assim, radiofônica. É o seguinte, eu estou selecionando algumas pessoas para ser apresentador de telejornal. E eu também acho que você tem em todo o perfil. Você vai ter um perfil de repórter, vai ter que ler lá. Você vai ter que fazer um teste rápido? Olha lá, olha lá. Vamos até um estúdio aqui do lado? Douglas, né? Vamos lá, Douglas. Vamos lá, então. Vai lá, vai lá, vai lá. É o seguinte, fique à vontade, tá bom? O cara vai ter que ler. Fique à vontade, nós vamos ser uma adália, você vai ler o noticiário, ok? Então vamos lá, fique à vontade. Lá, por favor, Cacá. Adália. Eu me enquadravo aqui. Vamos ao teste. Atenção, edição. Teste JKTV. Agora as últimas notícias. Incêndio na mata. Toco cru em chama. Toco cru pegando fogo. Não é toco cru, pai. Toco cru. É toco, toco de árvore. Toco cru toda assada. Toco cru. O que que está assado aí, bicho? Ah, você está brincando comigo, não sabe? Meu amigo, você tem que ler. A televisão é rapidinho, meu amigo. Você tem que ler a notícia. Toco cru em chamas. Toco cru pegando fogo. Toco cru em pipocado. Toco cru todo assado. Toco cru todo borrado. Toco cru que toca gado. Sensacional. Muito bem, Douglas. Você foi muito bem, irmão. Avanço! Ai, ai, ai. Vai para o ar o jornal JKTV. O que é que eu tenho a ver com isso, bicho? JKTV é o nome? Toco cru em chamas. Toco cru pegando fogo. Toco cru primordado. O que é isso? O que é isso? Geraldo. Geraldo de quê? Martins. Geraldo Martins. Nossa, tem o nome de apresentador do telejornal, hein? Incêndio na mata. Toco cru em chamas. Que isso, bicho? Toco cru pegando fogo. Toco cru em nada. Toco cru em nada. Toco cru em nada. Toco cru todo assado. Toco cru todo borrado. Toco cru que toca gado. Ai, que sacanagem. Toco cru não, rapaz. Toco cru não. Incêndio na mata. Toco cru em chamas. Toco cru pegando fogo. Toco cru em pipocado. Isso, isso. Toco cru todo assado. Toco cru todo borrado. Toco cru que toca gado. Toco cru doicia. Toco cru é muito estranho. Toco cru. Toco cru em cima. Toco cru des aboveando. Toco cruz assado. Toco cru todo borrado. Toco cru será muito estranho. Toco cru4. Toco cruela. Toco cru muito estranho assim. Toco cru furando fogo. Daquela brincadeira do cume Pois é, hoje nós vamos explicar para a criançada Que cume é a parte mais alta da montanha É a parte mais alta Você vai ver o que a gente aprontou aqui, João Olha o que você vai fazer, pegadinha inédita Olha o que eles vão fazer Essa pegadinha é sensacional Vamos lá, vamos lá A fazer uma homenagem Você está vendo o ombro da montanha, aquele cume ali? Eu fui convidado, rapaz, a fazer homenagem ao cume da montanha E eu gostaria que uma pessoa popular como você Lesse para mim o poema Eu queria ver se a gramática está perfeita Você pode fazer esse favor para mim? Vamos lá, então Você pode ler para mim, por favor? Só peça que interprete, viu? Vamos lá, então, amigão Isso, vamos ver Olha o que vai acontecer Preste atenção No alto daquele cume Plantei uma roseira Se o vento no cume bate É, o alto da montanha A do cume A rosa no cume cheira Quando cai a chuva fina A água do cume desce Desce, a água desce Lá de cima O cume desce A água não desce da montanha O cume desce Não, não, rapaz É o cume É o cume É o cume É o alto da montanha Isso é jografia A água do cume Continua Quando cai a chuva fina A água no cume desce Certo Orvalho no cume brilha E? Bioca no cume que desce Nossa, maravilhoso Por que, rapaz? Essa pegadinha é maravilhosa Maravilhosa Que negócio é esse? Que negócio é esse que eu enfia esse cume no seu nariz Esse nariz Ai, sem exasão Eu não carinho tanto Gentileza, eu gostaria que a senhora lesse Com todo o seu carinho Com toda a sua interpretação Ainda mais que a senhora mora no alto do cume Por favor, dona Cida Fica à vontade No alto daquele cume Prantei uma roseira Isso Se o vento no cume bate A rosa no cume cheira Quando cai a chuva fina A água no cume desce O orvalho no cume brilha Minhoca no cume cresce Mas que estupidez é essa? O que você achou? Horrível Por que horrível? Mas... Isso é uma poesia, minha senhora Uma ofensa É uma poesia Só não gostou do poema? Não, do poema não Eu gosto do cume Mas do poema não A gente pede só que quando você lê Eu quero dizer pro telespectador Que cume É o alto da montanha É a geografia Tá lendo uma poesia do cume Se o cume chama Se o cume desce É outro problema É a poesia Olha lá Se o vento no cume bate No cume bate A rosa no cume cheira Quando cai a chuva Fila fina A água do cume desce É verdade O ervalho no cume brilha Minhoca no cume cresce Ô, maluco Tá bem esquisito, hein, meu O que você achou? Você acha que não tá tendo concordância? Sensacional Uma das melhores brincadeiras de pegadinha Sensacional O ervalho no cume brilha Minhoca no cume cresce Ó, maluco Isso aí é... Não, a minhoca cresce no cume, né? Sim, rapaz O que, rapaz? Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso O que é isso que é o cabra? No alto daquele cume Planteia uma roseira Isso Se o vento do cume bate Cume bate? É cume, minha filha É, a rosa nasce lá em cima, né? Quando cai a chuva fina A água do cume desce É, a água do cume, minha filha, é cume Orvalho no cume brilha Minhoca no cume cresce Não sei a sua... O que, moça? Ih, sai Mas a minhoca cresce hoje Sim